Oi, eu sou a Maria de Fátima. Eu vim falar bem rapidinho desse livro aqui. Esse livro foi escrito pela Maísa Rossini. A Maísa é um encanto de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Ela é baiana, né? Então, já baiana não nasce, estreia, né? Enfim, ela... Aqui, ó, tem toda a história dela. É bem legal. Bom, esse livro, ele vai falar, assim, de longe, né? A gente não... Ah, deixa eu aproximar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá? O que que fala, né? Aqui, ó, o nome do livro, O Planeta ao Contrário. O Planeta ao Contrário, ele começa com a brincadeira de duas crianças, né? As duas crianças estão brincando de pula-pula, né? O livro, ele já começa numa temática toda diferente. Ele começa do fim, tá? Ele começa com o fim. O fim, na verdade, é o começo. Eles estão brincando. Estão indo pro parque, né? Pra brincar. Então, há a vida rotineira de uma brincadeira de criança. E, de repente, num trampolim, eles vão muito, muito, muito alto e vão parar nesse planeta ao contrário. Onde tudo é o contrário, né? Tudo. Simplesmente, toda forma de andar, forma de ser, né? De balançar, de brincar, tudo é diferente. E o interessante é que ele traz... Você lendo a capa do livro, você lendo a sinopse, você não percebe a grandiosidade que é o livro, tá? Lembra que eu mostrei que os personagens... Na verdade, essa menina, ela tem vitíligo, né? E o menino tem um lábio leporino. Que são situações externas, né? Do ser humano, da pele, mas que não traduz o que tem por dentro, né? Por dentro, a gente é tudo igual. E aí, numa brincadeira, numa viagem a um outro planeta, eles percebem que não faz diferença alguma o que eles são por fora. É incrível, só vocês comprando, lendo. E não subestime a capa, não subestime a sinopse, tá? Porque ele vai muito além disso, tá? É muito, muito além. Ele vai falar com uma profundidade sobre as diferenças. Pra quem tá em uma sala de aula e precisa trabalhar as diferenças, super entipado, tá? É... Maísa Rocinha. Quem aí tá em uma sala de aula, né? E aí, eu sei... Maso eu sei o que alguém é um outro ano, né?